Olá, eu quero cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui mais uma vez para apresentar a parte inicial da nossa Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata e nós hoje estaremos aqui para antecipar as informações dos vídeos que foram enviados para a nossa Escola Bíblica em resposta às perguntas que foram formuladas para esta Escola Bíblica de hoje, dia 5 de setembro de 2021. E a nossa transmissão nós estamos fazendo aqui do nosso Controle Mestre, o local aqui na Rádio e TV Web Manaim, de onde partem todas as imagens e informações, seja via satélite, seja via YouTube. Quando você recebe aí as informações, essas informações partem desta sala, desse centro de controle aqui chamado Controle Mestre, até mesmo os seminários do Manaim são transmitidos para daqui poder subir a imagem, ou seja, fazer o upload da imagem. Então nós estamos nesta sala que você está conhecendo agora nesta nossa programação. Vamos então iniciar a nossa Escola Bíblica hoje, cujo tema está relacionado ainda às sete parábolas do reino, segundo o Evangelho de Mateus, no capítulo 13. E nós vamos então apresentar as perguntas de acordo com aquilo que foi proposto, porque a nossa proposta hoje para esta Escola Bíblica foi a seguinte. Em cada uma das quatro primeiras parábolas, podemos apontar profeticamente os elementos que fazem oposição ao reino de Deus. objetivando facilitar a dinâmica do nosso trabalho hoje, a operação de cada elemento está representada por uma letra. Isso conforme o quadro que foi mostrado para os irmãos a seguir. E essa letra que deverá ser assinalada à frente da opção correspondente a cada pergunta. Nós temos, por exemplo, a operação quando se tratar do maligno, então será a letra M. E quando se tratar da carne, será a letra C. E quando se tratar do mundo, será a letra X. E nós vamos então agora dar início à nossa primeira pergunta para recebermos também a nossa primeira resposta. Identifique, na parábola do semeador, palavra, oposição, a sã doutrina. Primeiramente, o item 1, que diz assim, beira do caminho. Qual é a letra? O item 2, pouca terra. Qual será a letra? E também o item 3, os espinhos. Qual será a letra correspondente? E quem vai dar essa resposta é o nosso irmão diácono Armando. O Armando, ele pertence à igreja ali em São Luís, no estado do Maranhão. E ele vai nos dar uma aula. Preste atenção na aula do Armando. Armando, a paz do Senhor, meu irmão. Padre, seu irmão. Ele dá minha contribuição ao escolarmente comunical e responde à parábola do semeador, que nos diz assim. Indique, fique na parábola do semeador, a parábola oposição, a sã doutrina. Primeiro, beira do caminho. É aquele que ouve a palavra, né? Do reino do céu. Então vem o maligno em que foi semeado no seu coração, né? Fala da carne, né? Letra C. E o segundo, pouca terra. É o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo. Logo e de pouco tempo é chegada a angústia e a perseguição e logo se ofende. Também temos aqui a letra C, né? Letra C. O terceiro, os espinhos. É o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufoca a palavra e fica aí futífera, né? Fala do maligno. Então é a letra M. Amém? A todos a paz do Senhor. Amém, Armando. Que maravilha. Que aula bem dada, hein? Glória a Deus. Agora vamos então, irmãos, a nossa primeira frase relacionada a essa primeira pergunta, que é uma frase que foi enviada como contribuição da Escola Bíblica Dominical através do nosso portal, do portal da Igreja Cristã Maranata. E essa frase vem do estado de Sergipe, da Igreja de Itabaiana. A nossa irmã Emily N. Oliveira Góes, ela escreveu o seguinte sobre a pergunta 1, o item 2, o item 2. A semente fala da palavra de Deus e sem profundidade ela não dá frutos. Assim são os que se aprofundam, os que não se aprofundam na doutrina também não dão frutos de salvação. Muito bem colocado pela nossa irmã. Glória a Deus. Dando continuidade, irmãos, vamos à nossa segunda pergunta. E a nossa segunda pergunta, ela vai ser primeiramente respondida por uma irmã que irá fazer a própria pergunta. Por isso eu não vou repetir a pergunta. E esta irmã é a nossa irmã Eunice. Eunice Ramos, ela é da classe de intermediários da nossa igreja ali no Paraguai, em Assunção, no Paraguai. A Eunice vai dar a primeira resposta. E logo em seguida vamos para o estado da Paraíba, onde ali teremos uma resposta notável que será da jovem Patrícia. A Patrícia pertence ao grupo de acessibilidade da nossa igreja ali em João Pessoa, na Paraíba. Vamos ouvir também a Patrícia com relação à resposta a esta primeira, a segunda pergunta. A Patrícia, o Senhor Jesus. A pergunta número 2. Identifique a palavra do trigo e da cizaña. Palavras sem frutos, outras ensinanças que são do homem. Inciso número 1. Quem sembrou a cizaña? O maligno. Inciso número 2. Quem se uniu? A carne. Amém. A Patrícia, o Senhor Jesus, meus irmãos. A Patrícia, o Senhor, Patrícia. Amém. Pergunta para todos. No 2, identifique na parábola do trigo e do joio. Quem plantou o joio? Quem plantou? Mostre a plaquinha. A letra M, que é o maligno, né? Muito bem. Baixe a plaquinha. A paz do Senhor aos irmãos. Amém. A paz do Senhor, Eunice. Muito bem respondido a sua pergunta, que você própria formulou a pergunta e respondeu. Quem plantou realmente o joio foi o maligno? E quem dormiu foi a carne. Muito bem colocado. E também a resposta da Patrícia. Muito bem colocada a resposta dela. mostrando ali a plaquinha com a letra M ali, que é a expressão ali relacionada à resposta da pergunta número 1, no item 1. Obrigado, Patrícia. Muito boa a sua resposta, a sua colaboração, viu? Glória a Deus. Amém, irmãos. Nós então vamos dar continuidade agora para a terceira pergunta. A nossa terceira pergunta nós vamos ler e ela diz assim. Identifique, na parábola do grão de mostarda, palavras sem vida, sem efeito, sem o Espírito Santo. E o item 1 da pergunta 3, a pergunta é a seguinte. Qual foi o campo? Então, a letra correspondente da primeira, da pergunta 1, é o item 1. E no item 2, a pergunta é, quem ficou abrigado na sombra? Então, agora vamos ver a resposta e quem vai dar é um diácono. Diácono, o nosso irmão Silvão. O Silvão pertence à Igreja de União dos Palmares, lá no Estádio Alagoas. Silvão, a paz do Senhor Jesus, meu irmão. A paz do Senhor, irmãos, resposta à pergunta de número 3, que pede para identificar na parábola do grão de mostarda. Palavra sem vida, sem efeito e sem ação do Espírito Santo. O item 1 pergunta, qual foi o campo? Nós identificamos, irmãos, que essa pergunta aqui está relacionada com a ação da carne. Porque o texto fala que o homem pega essa semente do grão, que fala da fé, e ele semeia no seu campo. Ou seja, no campo dos seus interesses. Então, aqui é a ação da carne. O item 2 pergunta, quem ficou abrigado na sombra? Identificamos, irmãos, aqui que é a ação do maligno. Porque quando o homem coloca a fé nos seus interesses, na sua vontade humana, só vai servir para que o adversário, para que o maligno venha se abrigar na sua vida. A paz do Senhor. Muito bem, Silvão. Que maravilha. Realmente, essa é a resposta. O campo é o campo do interesse do homem. E quando ele lança a mão da semente e coloca no campo do seu interesse, isso vai servir apenas para abrigar a ação do maligno na vida daqueles que fazem esse tipo de coisa. Muito bem colocado na sua resposta. Obrigado pela sua participação. Agora vamos a mais uma contribuição que foi enviada para a Escola Bíblica Dominical através do portal da Igreja Cristã Maranata. E essa contribuição está relacionada a esta pergunta número 3, o item 1. Ela vem de Portugal, da nossa igreja lá do Manaim de Portugal, em Lisboa. Nós temos um Manaim, em Lisboa, em Portugal, e quem enviou essa contribuição foi o nosso irmão Eduardo Marculano Tomás Rosário. E ele escreveu dizendo assim, O campo do homem com uma palavra sem vida, sem interesse, sem manifestação do Espírito Santo, fala da carne, da sua razão e da sua vontade. Muito bem colocado pelo nosso irmão. Glória a Deus. Então, irmãos, vamos prosseguir e vamos à pergunta número 4 agora. A pergunta 4, ela diz o seguinte, Identifique na parábola do fermento, verdade corrompida, palavra vulgarizada, sem revelação. E o item 1 tem a primeira pergunta, de onde veio o fermento? Qual a letra que vai ser colocada à frente? E a pergunta 2, o item 2, a pergunta é, quem é a mulher? Qual a letra correspondente que vai ser colocada? E a nossa resposta virá agora do estado da Bahia, da nossa igreja lá de Porto Seguro. E quem vai responder é uma irmã do grupo de senhoras da igreja, a irmã Lenice. Irmã Lenice, a paz do Senhor Jesus, irmã. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Em resposta à pergunta de número 4, de onde veio o fermento? A resposta é a letra C, da carne. E quem é a mulher? A resposta é a letra M, maligno. Podemos confirmar em Apocalipse, capítulo 2, versículo 20. Mas tenho contra ti, que toleras Jezabel, mulher que se desprofetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Amém? A paz do Senhor. A paz do Senhor, irmã Lenice. Que maravilha a confirmação em Apocalipse, capítulo 2, verso 20. Muito bem citado para confirmar a resposta à pergunta número 4. Obrigado, irmã, pela sua participação. Glória a Deus. Agora vamos, então, finalizar a nossa apresentação de agora, relacionando aqui a quinta pergunta. E a nossa quinta pergunta foi destinada aos pais e crianças, ou seja, aos pais e aos filhos. E na quinta pergunta diz assim, Na sexta parábola, quem é a pérola de grande valor? E a resposta agora será dada por crianças acompanhadas dos pais. Que maravilha! A primeira virá lá do estado de São Paulo, quando ali nós teremos a Isabela, acompanhada de sua mãe, e ela está ali na igreja de Embuguaçu, em São Paulo. Vai nos dar a primeira resposta, e logo em seguida iremos para o estado do Pará, onde ali no estado do Pará, na cidade de Benevides, nós teremos a resposta ali do João Miguel, acompanhado de seus pais. Olá, irmãos. Apazemos Jesus. Apazemos Jesus, irmã. Hoje nós vamos responder a pergunta da Escola Bíblica Dominical, que ficou destinada para pais e filhos, que é a seguinte. Isabela, na sexta parábola, quem é a pérola de grande valor? Jesus, porque não há riqueza nesse mundo que se compare com a bênção de ter Jesus em nossas vidas. Então, por isso, Jesus é a nossa pérola de grande valor. A paz do Senhor Jesus! A paz do Senhor, irmãos, nós vamos responder a quinta pergunta da Escola Bíblica. João, na sexta parábola, quem é a pérola de grande valor? Jesus! Por que, João? Porque ela é o nosso único e suficiente Salvador. Amém! Paz do Senhor, irmãos! Paz do Senhor, irmãos! Paz do Senhor! A paz do Senhor, João Miguel! A paz do Senhor ao papai, à mamãe! Que maravilha, não é? Uma família respondendo a pergunta da Escola Bíblica Dominical. E que Jesus, ele é a pérola de grande valor, porque ele é o único e suficiente Salvador. Que maravilha! Obrigado, João Miguel, por nos apresentar a sua família nesta resposta. Amém? Também, eu quero cumprimentar aqui a Isabela e a mamãe da Isabela. Paz do Senhor! Oh, Jesus realmente é a nossa pérola de grande valor, porque não há riqueza neste mundo que se compare com a bênção de ter Jesus em nossas vidas. Isso falado por uma criança, a Isabela, é para nós algo maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor! Glória a Deus! Então vamos agora para a frase que enviaram, o comentário relacionado a esta pergunta, a quinta pergunta, que é exatamente lá do estado do Paraná. E quem enviou foi a nossa irmã Ivanice Moreira de Melo, da igreja de Boqueirão, no estado do Paraná, sobre a pergunta 5. Olha o que ela escreveu, ela escreveu assim, Jesus, a pérola de grande preço, não só encontramos nos cultos, porque ali, nós só encontramos nos cultos, porque ali passa a morar no nosso coração e nós o guardamos com zelo no nosso coração. Ela estava dando uma resposta relacionada a lugares onde Jesus não é encontrado, onde ele não tem valor, porque é só figura. Mas na igreja, a irmã escreveu que Jesus é encontrado, porque ele é a pérola de valor nos nossos cultos, na nossa comunhão com Deus. Muito obrigado, irmã, por essa participação. Glória a Jesus! Assim, irmãos, encerramos a nossa parte agora, preparando-nos para daqui a pouco a Escola Bíblica Dominical. E eu quero te convidar para permanecer conosco no nosso canal oficial do YouTube, porque daqui a pouco, às 10 horas, iniciaremos a Escola Bíblica Dominical e você vai receber ali uma grande bênção na presença do Senhor. Que Deus abençoe, então, a todos. A paz do Senhor Jesus! A paz do Senhor Jesus!